Oi pessoal, sejam super bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Mária aqui do canal Mário Sólito do Pouco e hoje estarei compartilhando com todos vocês uma receitinha super fácil, prática e com poucos ingredientes. Gente, essa receita é super fácil, não vai tomar muito seu tempo e eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Hoje estarei compartilhando com vocês uma receita que será asa de frango, empanada, picante e muito saborosa. Se você, assim como eu, gosta de pimenta, com certeza vai gostar muito. Então, chega de falação e bora pra essa receita, gente, ok? Então, gente, hoje eu vou estar preparando aqui asinhas de frango empanada, picante e super gostosa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 5 asinhas de frango, já estão limpas, lavadas, já estão higienizadas. O que eu vou fazer? Vamos lá. Eu tenho aqui os temperos secos. Tenho ervas com limão, tenho pimenta do reino, pimenta calabresa, páprica picante e açafrão. Tenho aqui um pedaço de limão, uma banda de limão. Tenho aqui o meu tempero, que esse tempero aqui já vem tudo, tá? Aquele tempero completo. Tenho molho inglês, tenho dois ovos, tenho farinha de rosca, fubá de milho. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu preparo aqui esse tempero. Vamos lá. Coloquei todos os temperos aqui neste recipiente. Eu vou misturar aqui o sal. Olha, como eu estou colocando aqui esse tempero pronto, que eu não vou estar colocando tudo, né? Agora eu vou vir aqui, gente, suco do limão. Se você não gostar do limão, você pode estar colocando vinagre da sua preferência. Prontinho. Agora eu vou vir aqui com o molho inglês. Colocar uma quantidade generosa, né? Agora eu vou estar misturando. Olha, fica um mix assim, bem legal. Feito isso, vamos voltar aqui com as asinhas, né? Olha, eu vou colocar esse tempero aqui sobre as asinhas. Vou misturar isso aqui muito bem, pra que o tempero se agregue às asinhas, ok? Prontinho. Eu já misturei com a mão. Agora eu vou deixar 30 minutos marinando. Durante esse período eu vou estar virando, né? Virando pra que os dois lados fiquem com o sabor dos temperos, ok? Enquanto isso, eu vou bater os dois ovos, tá? E vou preparar aqui o óleo pra estar fritando aqui essas asinhas. Voltando aqui, olha, os ovos já estão prontos. As asinhas também, já ficou tempo suficiente, tá? Para pegar o sabor dos temperos, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou retirar as asinhas. Vou passar pra outro recipiente, ok? Vamos fazer isso agora. Prontinho. Agora o que eu vou fazer? Gente, vamos lá. Deixa eu organizar isso aqui. Tá? Olha, primeiro, eu vou pegar aqui uma dessas asas. Vamos lá. Vou passar aqui. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vim aqui no fubá. Vou pegar aqui essa espatazinha. Vou passar muito bem. Vamos virar aqui com muito cuidado. Vamos fazer sujeira. Vou pegar aqui na pontinha. Dá uma sacudida. Bem legal. Agora vamos trazer aqui novamente. Fazer isso. Ok. Agora eu vou vir aqui na farinha de rosca. Vou estar passando. Eu vou fazer isso com todas. Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Voltando aqui. E olha só. E assim ficaram as asinhas empanadas. Agora vamos fritar essas asinhas. Eu acabei de colocar aqui o óleo para aquecer. E quando estiver quente, no ponto de colocar a asa de frango aqui, eu volto com vocês. Então, o meu óleo já está quente. Eu coloquei pra aquecer. Eu tive um probleminha com o celular. Por isso que eu estou voltando agora com o óleo já quente. Aqui estão as asas. Agora vamos fritar. Eu vou estar fritando de duas, porque a minha panelinha é pequena. Ok. Eu vou fritar agora. E quando estiver todas prontas, eu volto pra mostrar pra vocês como é que fica. Ok. Veja como já estão ficando. É bom que você use uma quantidade de óleo necessária pra estar ficando desse jeito. Porque se você usar pouco de pouco óleo, a asinha pode ficar crua por dentro, ok? E não fica legal. Voltando aqui. E assim ficou as minhas asinhas de frango empanada, picante, super saborosa e muito fácil. Olha só, gente. Ficaram desse jeitinho aqui, bem douradinha. Fica super crocante, muito saborosa mesmo. Agora você pode estar servindo com arrozinho branco, feijãozinho, ou até mesmo pode estar servindo com petisco, pra estar tomando aquela birita, né? E eu coloquei esses tomatinhos cereja e esse alface, essa cebola e o limão pra decorar. Olha como ficou bonito. Agora eu vou tirar aqui um pedaço de uma dessas asas pra estar mostrando pra vocês como é que fica, ok? Olha, eu já separei aqui as duas, ficaram desse jeitinho. Não fica cru por dentro, ok, gente? Não fica. E pra sua asinha não ficar crua por dentro e nem queimada por fora, você tem que deixar o óleo... Não deixar o seu óleo queimar e tem que colocar uma quantidade razoável de óleo, ok? Uma quantidade que dê pra cobrir as asinhas. Porque senão, pode acontecer de ficar bem douradinho por fora e quando você vai comer, tá cru por dentro e não é legal, ok? Então, fica aí a dica da Mar e Sol. Se vocês gostarem aqui dessa minha receitinha, se vocês assistirem o vídeo até o final... Então, gente, não esqueçam de deixar o seu like. E vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam. E não esqueçam de estar ativando o sino de notificação, que é super importante. E desde já, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e bom apetite!